Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Nossa aula de hoje é uma aula em que nós vamos revisar um conteúdo, especificamente a resolução das questões da lista de exercícios de número 1 sobre o Conta-Orelha de Van Gogh. Portanto, vamos ver ali os elementos da narrativa, personagem, tempo, espaço, sendo que o tempo e o espaço nós vamos trabalhar com a ideia de cenário e propriamente o enredo, isto é, o início, situação inicial, meio, complicação, conflito, clímax e o desfecho, que é o fim da história. Para isso, nós vamos responder as questões, as dez perguntas sobre a Orelha de Van Gogh e, ao final, eu organizei a Orelha de Van Gogh no mapa da história, que foi o exercício semelhante que vocês fizeram, mas, no caso, vocês tinham como escolha ou o conto A Origem dos Solimões ou, então, o conto Um Apólogo. Aqui mexeu a câmera rapidinho, mas está tranquilo, né? Para isso, talvez você tenha notado que, quando você foi fazer a leitura do conto, primeiramente, você recorreu às orientações sobre como ler textos narrativos ficcionais, isto é, textos imaginativos, inventados. Só para relembrar aqui, são três perguntas básicas para fazer uma leitura, que nós chamamos também de leitura básica de um texto narrativo ficcional. A primeira pergunta é, classifique a obra, né? A obra ou o texto? É um romance, um conto, uma peça, um texto dramático, lenda, mito, essas coisas? Essa classificação nós já tínhamos de antemão, tratava-se de um conto. Para quem não lembra, eu passei essas orientações na aula de número dois. A segunda pergunta é, resumo, enredo numa breve narrativa. É você contar com as suas palavras, guiado por três perguntas. A primeira pergunta é, quem são as personagens? Nós já identificamos, né? O narrador personagem, que é o filho, era adolescente na época da narrativa, o seu pai, o dono do armazém e o credor é impassível. Aparece também ali a figura da mãe, mas só que ela não aparece em primeiro plano. Ela é como se fosse uma coadjuvante, né? Os personagens principais, aqueles que estão na ação narrativa, são esses três. O pai, o filho e o credor. Aliás, você vai perceber que o próprio credor não aparece, né? A gente só fica sabendo. Deixa eu ver o que mais. O que acontece com essas personagens? Elas estão em torno de um conflito, então o pai elabora uma maneira de resolver esse conflito. E a outra pergunta, quais mudanças elas sofreram? A gente vê isso no final da narrativa. Essas perguntas você necessariamente não respondeu na hora que você estava fazendo a atividade, mas só que elas foram essenciais para que você respondesse a atividade. E a terceira pergunta, como a narrativa se organizou? Quando você estava respondendo, mais uma vez, as questões da atividade, você teve que identificar qual era a situação inicial, o início, o que está no início, o meio da história, que tem a ver com o conflito, e o final da história, que é o clímax e o desfecho. O finalzinho. Agora nós vamos mudar de tela, e na próxima tela eu vou lançar os slides com as respostas das questões da lista de exercício 1. E já eu vou fazendo comentário sobre ela, tá bom? Então, confira aí. Muito bem, vamos agora para a segunda tela, em que nós vamos fazer propriamente a correção do exercício. A orelha de Van Gogh, a lista desse exercício 1. Quais são nossos objetivos? Corrigir a atividade de interpretação de texto, revisar os elementos da narrativa no conto, isto é, narrador, personagens, tempo, espaço, e o enredo, que inclui ali o início, meio e fim da história, isto é, a situação inicial, a complicação ou clímax, aliás, complicação ou conflito, e clímax e desfecho. E organizar o conto em mapa da história. Este daqui eu organizei para simplificar para vocês, porque a atividade que vocês fizeram não foi com a orelha de Van Gogh. Vocês tinham outros dois contos para fazer isso. Um que é a origem do Solimões, que é um conto que lembra muito uma lenda, a gente vai estudar a lenda lá para frente. E o outro é um apólogo, um outro conto, um conto ali em que os personagens são objetos. Mas vamos lá para o nosso exercício. Quem é o autor de A Orelha de Van Gogh? Aqui eu queria começar primeiro fazendo uma observação importante. Quando o autor escreve uma narrativa de ficção, o narrador também é um dos personagens. Aquele que conta a história, quer ele participar ou não, ele também é um personagem da história. Então o narrador também é considerado personagem. A não ser que o autor se identifique e diga olha, eu sou o personagem que está contando essa história. Se não for isso, então a gente vai considerar o narrador também um personagem. Então vamos fazer a distinção. Primeiro o autor da história é o autor Moacir Skliar. Moacir Skliar, não sei se vocês leram ali no final do texto a biografia dele. Era gaúcho, nasceu em 1937 e faleceu em 2011. Além de ter sido um importante contista, escreveu romances, crônicas para o público adulto e infântico juvenil. Escritor e médico, Skliar conquistou três prêmios. Já abutia nas categorias de romance, contos, crônicas e novelas. Olha só que biografia interessante. Agora vamos lá para a questão de número 12. Quem é o narrador do conto? O personagem que está narrando, isto é, quem conta a história. O narrador é o filho de um pequeno comerciante, dono do armazém. Nós já sabemos que ele é um narrador. A terceira pergunta aqui é saber se ele participa dos acontecimentos. Isto é, se ele é um narrador em primeira pessoa ou um narrador em terceira pessoa. Então o narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos? Justifique. E aqui justificar é você citar trechos do conto para sustentar a sua resposta. Sim, ele narra a história como alguém que acompanhou a ideia e a execução do plano do pai. E aqui eu coloquei dois exemplos que ilustram ou justificam a resposta. No primeiro trecho ficamos um instante em silêncio. Observe que o verbo ficamos está implícito o pronome pessoal nós. Terceira pessoa, ou melhor dizendo, primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, então ele se inclui na narrativa. E o segundo exemplo eu coloquei o seguinte trecho do conto. Levou-me para um canto e aos doze anos era seu confidente. Levou-me, me, pronome oblíquo, se refere à primeira pessoa do singular, o eu. Seu, pronome possessivo, também. Aqui o seu se refere ao pai, nesse caso, a terceira pessoa do singular. Seu, ele, eu era o seu confidente. E ao mesmo tempo que ele fala eu era o seu confidente, ele está dizendo, ele está se incluindo na narrativa e colocando a sua relação com o pai. Ele era o confidente do pai. Portanto, a primeira pessoa do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós. Alternando a primeira pessoa do singular e do plural, ele é narrador personagem, ele participa dos acontecimentos. Descreva as principais características dos seguintes personagens, pai, mãe e credor. Antes de descrever, mostrar a resposta, eu queria mostrar esse outro trechinho aqui, da narrativa. É o início do segundo parágrafo. Porque essa resposta tem muito a ver com os modificadores do substantivo. Lembra dos determinantes e modificadores? Determinantes, o pronome, artigo, numeral e modificadores, adjetivo ou locução adjetiva. Nesse trecho aqui, Nessa segunda frase aqui, nessa segunda frase verbal, Era um homem culto, inteligente e alegre. Quem é o substantivo? Substantivo é homem. E quais são os adjetivos que o acompanham? Culto, inteligente e alegre, que são os modificadores do substantivo. Então, agora sim, vamos para a resposta. Depois nós fazemos esta conexão. O pai, culto, inteligente, alegre, imaginativo, otimista. A mãe, impaciente, prática, pouco tolerante. Já o credor é implacável, rude e insensível. Questão de número 5. Conhecemos as personagens do conto por meio das impressões do narrador sobre elas. E quanto ao narrador? Que características de sua personalidade você pode perceber? O narrador é bastante próximo ao pai. Como ele mesmo define, era seu confidente e cúmplice. Além disso, é um narrador observador e reflexivo. E ao final do conto, essa característica torna-se mais evidente. Como assim reflexivo? Ele é pensativo, ele está ponderando, ele está relembrando aquilo que aconteceu no passado. Isso é refletir. É você pensar em algo que aconteceu no passado, geralmente. E você ponderar. Isto é ver pontos positivos, negativos daquele acontecimento. Vamos começar pelo lugar, que é o espaço. Em duas casas, a do narrador e a do credor. E o tempo aparentemente ocorre em três dias. No final de semana, o pai estuda e formula o plano. E na segunda, aqui segunda é segunda-feira. Obtém a orelha e vai até a casa do credor. No conto lido, há um conflito presente desde o primeiro parágrafo. Qual é esse conflito? É em torno dele, desse conflito, que a narrativa se desenrola. Então, qual é esse conflito? Essa é fácil. A dívida com o credor. E a pergunta de número oito. A frase interrogativa é a seguinte. Sobre o conflito, que solução o pai encontra para resolvê-lo? E o pai teve sucesso no seu plano? Bem, a solução que o pai encontra é presentear o credor com a orelha de Van Gogh, que segundo sua invenção, teria sido deixada de herança pelo seu bisavô, amante da mulher por quem o pintou se apaixonara. Ele ofereceu a relíquia em troca de perdão da dívida e de um crédito adicional. Mas, como nós vimos, o pai não teve sucesso no seu plano. E a narrativa não deixa claro o motivo do fracasso. E por que ela não deixa claro? O momento em que o pai e o credor conversam, o narrador-personagem não conta para nós. Mas nós supomos, pelo resultado, que não deu certo. Nove. A história se passa em que época da vida do narrador? Na adolescência. Ele deveria ter ali seus 12 anos. E questão de número dez. O narrador conta a história no momento em que ela acontece ou em um momento posterior aos acontecimentos? Bem, a gente já percebeu que foi um momento posterior aos acontecimentos. Provavelmente na fase adulta. Aquele menino adolescente agora é um adulto refletindo sobre aquele acontecimento. Aqui, para terminar a nossa aula, eu fiz um mapa da história que ficou da seguinte maneira. Personagens. O filho do pequeno comerciante, que é o narrador-personagem. Aí o pai, a mãe e o credor. Embora seja o pai e o filho que estão ali em primeiro plano na ação. Cenário. Onde acontece o lugar? Nós já vimos nas casas do narrador e do credor. E o tempo, três dias. Final de semana e na segunda-feira. Nós conseguimos identificar nesse conto claramente o problema e o objetivo. O problema é a dívida com o credor. E o objetivo é alcançar o perdão da dívida. Aí como é que eu dividi as partes da história? Ficou assim. O pai do narrador, que é o dono do armazém, não tem condições de pagar um credor implacável. Porque estão em dificuldade financeira. Segunda etapa da narrativa. Ele pensa numa maneira de alcançar o perdão da dívida. Ele tem uma pista. O credor era admirador do artista Van Gogh. Eu vou até postar pra vocês um vídeo sobre Van Gogh. Pra vocês conhecerem um pouco desse grande artista. Por isso o pai... Cheio de contradições, né? Ali. Por isso o pai passa o fim de semana trancado na biblioteca procurando uma solução. E a terceira parte do enredo, do mapa da história. Ao fim encontra uma solução que confidencia o filho. Descobrindo que Van Gogh cortara a própria orelha. Então o pai inventa uma história mirabolante. Herdar a orelha cortada como herança de seu bisavô. E a daria ao credor em troca de perdão da dívida. O perdão da dívida e crédito adicional. O fim. Nós vimos que o pai não teve sucesso. E o filho também acaba se revelando impaciente. Porque o pai não sabia detalhes da história, do pintor. Qual era a orelha que ele cortara? A direita ou a esquerda? Embora o filho não deixe claro, né? Quando ele está narrando o porquê não deu certo. Mas a gente já sabe o porquê não deu certo, né? Era uma orelha falsa. O pai não sabia detalhes. Enfim. E agora o filho já adulto reflete sobre os caminhos da vida adulta. Como o labirinto de uma orelha. Espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui são as referências. Esse é o livro didático que nós estamos usando. Em breve vocês o terão em mãos. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, entre em contato para nós esclarecermos suas dúvidas. Amanhã nossa videoaula vai ser corrigindo os determinantes e modificadores do substantivo. Fiquem com Deus. E boa revisão. Fiquem com Deus.